Música Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo hiper, ultra, mega, power pedido Tô aqui super em casa, super de boa, separei todas as coisinhas aqui Porque hoje é dia de vídeo de material escolar Eu vou mostrar pra vocês o meu material escolar do meu primeiro semestre de 2018 Nesse vídeo eu não estou incluindo materiais como meu estetoscópio e coisas desse gênero Eu tô colocando só realmente material escolar, tá? Então eu vou mostrar tudo bem certinho pra vocês É bastante coisa assim porque eu sou dessas, tá? Então, vamos começar Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês são os meus planners e planejadores Que pra mim tá super incluso no material escolar Dois da Imaginário, que eu já mostrei em vídeo aqui no canal Vídeo super legal, só mostrando esses dois planners da Imaginário E dois planejadores, um diário e um semanal, que são da Bizu Papier, tá? Super fofinhos Eu amo, eu ganhei e eu amo, 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 uso muito Então eles ainda tem algumas folhas Então eu vou com certeza usar esse semestre E tá incluso no meu material escolar Com dois planejadores bem bonitinhos Outra coisa que eu uso muito, que tá super incluso no meu material escolar São essas fichas pautadas Elas são, tipo, do tamanho de mais ou menos meia folha sufrite E elas têm linhas na frente e no verso E eu gosto muito pra fazer resuminhos, anotações de aula, flashcards Estudos pra prova, responder perguntas Gente, dá pra fazer tudo isso aqui Às vezes até anotar, fazer listas de coisas que eu quero fazer Ou que eu preciso fazer Ou planejamento Gente, eu uso isso aqui pra absolutamente tudo Então esse aqui tá mais do que incluso no meu material escolar E também por ser uma folhinha um pouco mais grossa Você pode usar canetinha Sem grandes transtornos sobre o outro lado Que você também pode escrever Então eu amo e uso muito E é claro que em material escolar não pode faltar caderno Eu quase não uso Mas eu sempre gosto de ter algum pra backup Pra ter, pra estar ali Pra se eu precisar, eu ter caderno Então eu sempre tenho um pequeno Que eu comprei esse aqui com o Big Bang Na verdade eu já tinha ele Eu só tirei as folhas que não foram usadas Colei esses post-its aqui Pra ficar super fácil de utilizar Então eu posso anotar tudo aqui Caderno um pouquinho menor E um caderno grande Que eu ganhei da minha cunhada Que ela sabia que eu estava querendo comprar Então ela me deu esse Ele é bem simples, ele é do emoji Eu não curto muito amarelo Mas tudo bem, ele é do emoji, então é bem legal E eu já, ó, já Aqui já tenho umas coisinhas De uma descece e tudo mais Então super útil, né Ter um caderno desses grande E esse aqui tem um unicórnio na frente Então é muito legal Então meus cadernos são esses dois, ok, gente? No meu material escolar Também está incluso o meu computador Porém, eu pretendo comprar outro Em breve, por isso o meu computador Não será incluso neste vídeo hoje, ok? Pro meu computador que eu estou nesse momento Será descartado Descartado não, meu pai vai pegar Mas enfim Né? Pro próximo Outra parte importante do meu material escolar Está nessa caixa Julias falou que você tem uma caixa É, eu tenho E o que tem aqui dentro é o seguinte Post-it Aqui dentro tem só post-it É uma caixa cheia de post-its Também post-it é uma das coisas mais importantes Do meu material escolar E eu sou completamente viciada Né? Então eu gosto de ter todos eles no mesmo lugar Eu comprei todos eles aqui nessa caixa E tem mais uma coisinha aqui Que é este caderninho Que eu vou usar pra tutoria Que eu já mostrei ele no vídeo De material escolar da China Então se você não assistiu Vai lá assistir o vídeo de material escolar da China Que boa parte dessa caixa E isso aqui está tudo lá E agora vamos para a parte mais legal Que são os lápis, as canetas e tudo mais Então está tudo aqui É muita coisa São três estojos Sendo este gigantesco Então eu já mostrei as coisas de dentro deles Algumas vezes em alguns vídeos Mas eu vou só dar uma pincelada por cima Pra vocês entenderem o que tem dentro Aqui dentro tem canetas Estabilo Mais antigas Tem aquelas canetas metálicas Tem marca-textos Também é Estabilo Que eu só uso marca-texto Estabilo Cola Perfurador Tem grampeador também Tem canetas Essas de escrever normal Essa aqui é uma das minhas favoritas Tem tesoura Então é realmente Ah, tem mais post-it Então é realmente aquele material escolar Bem Bem canetando Caneta mesmo Uma quantidade Só caneta aqui dentro Caneta e essas coisinhas de papelaria mesmo Aqui estão as minhas canetas Que eu uso menos Que são mais antigas também Eu já vou Vocês já vão entender Por que são mais antigas Eu gosto de separar essa coisa Mais longa, mais velha Tudo mais Enfim Então este é o primeiro estojo Bem grande Então tem muita coisa Bastante caneta O segundo estojo É esse aqui Ó Gente, todos os meus estojos São antiguinhos Tá? Eu não comprei estojo esse ano Porque muitos Muitos mesmo Estojo ou penal Eu também falo penal Eu tô falando estojo no YouTube Porque eu acho que a maioria das pessoas Fala estojo Mas eu falo penal na vida real Enfim Aqui Tem as minhas canetas E marca-textos E lápis E borracha Mais novos Da Estabilo Gente Tudo Estabilo Tudo maravilhoso Tudo que eu amo E Tem vídeo Falando sobre meus materiais Estabilo No vídeo que eu fiz Sobre um estojo de vlog Especial com a Estabilo Tem os meus materiais Estabilo lá Aparecendo bem bonitos Os novos, né gente Que eu botei só os novos lá Que é essa fina Né Enfim E agora E agora O último estojo Que é essa criança Cor de rosinha aqui Esse é o meu estojo Principal E o que eu quero dizer com isso Esse é o estojo Que se eu tiver que escolher um Pra levar pra algum lugar Só um É esse aqui Porque aqui dentro Tem todos os tipos de coisa Tem canetas Estabilo novas Tem Estabilo velhas Tem canetas pra escrever Tem lápis Tem borracha Tem apontador Tipo Tem as coisas Tem régua Tem as coisas essenciais Assim que eu mais uso Então as coisas que eu mais uso Estão aqui dentro Tem piranha de cabelo Que é uma coisa bem importante Tem amarrador de cabelo Que também é uma coisa importante E todos os minhas de canetas Estão Tá tudo aqui As canetas, os lápis Tudo que eu mais uso Borracha Tá tudo aqui Então É isto Deixa eu guardar Tudo bonito agora Então gente Pra você que ir aí Conhecer o meu material escolar Esse é o meu material escolar Não tem segredo Não tem muita coisa Só muita caneta E muito post-it Então se você gostou Não esquece de curtir o vídeo Deixar um comentário E se inscrever no canal E também não esquece De me seguir lá Nas redes sociais Pra gente conversar Interagir Você me contar Tudo que você achou Que você gosta Que você não gosta Tá bom? E também fica sabendo Tudo que acontece Por aqui no canal Tá? Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau